Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Vamos marular um pouco Agora o bagulho vai ficar de verdade Agora eu desafio, vamos brincar Vai lá Eu te desafio, eu te meto também por valer, eu te comecei Tá ligado mano, deixa eu te falar Prostituta da gléria, safada é foda, não cansa de apanhar É esse o bagulho mano, esse é o proceder Sendo que você é fraco e pra mim você não é MC pra chegar e me bater Já que tu falou que você vai marular, o Mike tá na sua mão Agora é só você ser sujeito homem o suficiente pra chegar e me atacar Tá ligado meu mano, eu vou te atacar a torre, não sei cair Tu acha que tu é relíquia do bagulho, mas tu tem aparência de Xangô Eu chego no meio da levada, você é da tropa do Lenão É doignão que tá me botando em você e você lá dentro do carro acelo O bagulho é muito louco, quem é você? Você não adianta querer me tentar me gastar fazendo proceder Na moral, pra mim você não é ninguém, eu sou TDL Prefiro muito mais, família roliu os TDL e vamos além Tá ligado? Eu também me amarro no som do vamos além É por isso que tu fala amor, tu me traga lá não, pô, dei pra ninguém Peguei a visão? Não sei se tu tá entendendo que não é Pelé Mas eu tô vendo a galhada crescendo É muito legal, deixa eu te falar É namoral, eu peguei a visão, já que tu fala que é transante pode tão mal Que até a sua mina tá virando sapatão Tá ligado meu mano, se liga, quem sabe dessa história? Eu não tô ligado Porque como, tá no dia de glória, se ela virar sapatão, então tu deixa eu te falar Vou rimar em francês, a madeira se fazer o mena já pro ar Esse é o proceder Você fala que tem irmão, na moral vai se f*** Porque pra mim você é fraco e tu fica panguando Até ainda 022 pegou sua namorada quando você tava namorando Tá ligado meu parceiro? Eu falo isso toda vez Até ele perder minha namorada, até eu soquei na tua ex Tá ligado meu mano, um dia eu acordei pra WhatsApp a mensagem dela Ela falando que tu é f***, o pai do Johnny é um merda Raciocina comigo, boi é 21, no bicho Viu como é que eu mato agora no improviso Pera aí, boi é 21, deixa pra depois Boi é 21, ele é o boi, quem pegou e anda 022 Tá ligado mano, tô ligado, vou ser sincero aqui pra ti Caralho, na moral meu mano, eu não entendi Eu chego na, e caralho, que beleza vai ser Eu chego na levada mano, diz aí como era que eu não presto Fala aí pra ela a sensação de beijar meu resto Pô, você tem que me falar, se liga no improvisado O cara pegou a sua mulher, te deu uma sarrada e parou do seu lado Bagulha com você! Aé, seu sarrado, já perdeu a mulher, tu vai pegar a mulher mais de novo Ele parou do meu lado, a verdade é não inclua Somos filhos na mulher e a próxima vai ser a sua Eu não deixo pra depois, senta boa, deixa a porta e ir pra 022 Bagulho é muito louco, tô tranquilão, tu é babaca, tu faz campo Pô, você perdeu a sua mulher pros seus irmãos Bagulho é muito sério, eu mando frito Até Maquini pegou a sua mulher e olha que ele é travesti Seu dente tava no cara Vai Caralho Bagulho Bagulho Gosto só de uma sativa diva E você que quer mídia, apostou pra ganhar curtida Aí menor, tu falou que era o melhor do Brasil, tu é pato, tu é cuzão Rapapulta, fuzão Bagulho é louco, esse é meu proceder Posso não ser o melhor do Brasil Mas eu sou melhor do que você Porque cê sabe, deixa eu te falar Tu vai em casa, busca 500 guias de macumba pra chegar na hora de me ganhar Você é melhor do que eu, menor A verdade eu não tinha Fala aí quantas batalhas cê tem Cadê seu trabalho na rua? Que que tu fez até hoje? 100 K.O. Fala pra mim, seu cuzão Forte nacional, você já deu hoje Tô esperando o silêncio pra eu rimar Porque cê sabe Que isso, muito bravo Aê Deixa o beat, cara Quatro 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 Quatro